E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez na área Hoje nós vamos falar de instalação de peitorio Peça já tá aqui colocada, tá no jeito O local também já tá niveladinho Só receber a massa, compactar Depois tem dois segredos aí que eu quero passar pra vocês Vou chamar a vinheta aí pessoal Depois nós vamos assentar essa pedra de peitorio aqui E mostrar alguns detalhes desse assentamento pra vocês, beleza? É isso aí mesmo pessoal Nós vamos começar o assentamento de todos os peitoris aqui Vou mostrar pra vocês aqui A parte externa, a parte de cima aqui São várias janelas, vários peitoris Nós vamos começar por esse aqui Tá mais fácil de gravar, né? Mais baixinho aqui, dá pra pôr o tripé E é o seguinte pessoal, a primeira coisa A pedra nunca vem no mesmo tamanho que o vão, tá? A marmoraria sempre manda ela maior Um pouquinho, passando um, dois centímetros Então, no vídeo anterior a gente mostrou Como que a gente marca e corta essa pedra Esse granito preto aqui A gente põe essa fita aqui pessoal Põe essa fita aqui, risca, corta, ajusta, beleza? Primeiro ponto Segundo ponto Essa pedra aqui pessoal Limpar ela com uma espuminha úmida Ela vem na marmoraria pessoal Ela fica na obra, pega a poeira Antes de assentar, esponja úmida Dá uma geral nessa pedra aqui A gente já fez isso aqui, pode ver que ela tá úmida Já fizemos essa remoção aí de poeira Nas costas da pedra Terceiro No lugar que você vai assentar Umidece, varre bem varrido Pra depois receber a massa A massa que nós vamos usar pra assentar a soleira pessoal A C3, tá? A C3, um ponto firme Ela tem que estar um ponto firme pra ela poder acomodar ali E chegar E aí depois que a gente colocar ela A gente vai dar o nivelamento dela, tá? Pedra de soleira de peitorio assim pessoal Não pode ficar nível, tá? Ela tem que ficar inclinada pra fora Pra água bater na janela E ir pra pingadeira Beleza pessoal? Então é o seguinte Primeira coisa A gente vai passar nas costas dessa pedra aqui pessoal Vai passar a argamassa com a desempenadeira A gente vai passar com a desempenadeira da galo De 8 milímetros Nas costas da pedra pessoal Por quê? Pra não correr o risco de soltar Então a gente vai passar ela Dar uma penteada nela aqui Depois vai colocar a quantidade de massa suficiente Pra acomodar a pedra Aí a argamassa da pedra E a argamassa que está no local Ela vai fundir uma com a outra Beleza? Então chega o laço aqui Primeiro pessoal Você põe a massa Passa com a colher Bem apertando mesmo a massa na pedra Por quê? Essa pedra aqui pessoal Granita é poroso Quando você espalha a argamassa Sobre ela E faz um alisamento ali Ela impregna Um pouco nos poros da pedra E ajuda a ancoragem Depois pessoal Você pega o dente da sua desempenadeira Pode ser um dente bem fininho Não precisa ser dente grosso não Faz os sucos nela Pra ela poder dar A garra depois Na outra argamassa Alistair Prontinho, pessoal. Bom, nossa pedra já está ali toda denteada. Usamos a nossa desviradeira de 8, né? 8mm da galo. Agora, pessoal, a hora de colocar a massa ali. Ali a massa vai uma quantidade razoável para acomodar essa pedra. Ela tem 2, aqui está dando mais ou menos 3, vai mais ou menos 1,5 de massa ali. Vai ter mais, eu acho que uns 2 de massa. A gente vai colocar a massa ali agora, beleza? Proxa, água. Dá uma boa umedecida. Para a gente garantir que essa massa vai grudar ali nessa faixa do tijolo. Beleza, pessoal? Agora chega o laço. Massa colocada, pessoal. Agora é hora de colocar a pedra sobre a massa e compactar, beleza? Beleza? Massa colocada, beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal? Seguinte Primeiro detalhe, pessoal Essa face do fundo da pedra aqui Tem que estar faceando com esse alumínio Por quê? Porque aqui vai entrar uma janela Beleza, pessoal? É a primeira coisa Então, quando você for pôr a massa A massa tem que ser de uma quantidade Em que esse alumínio e essa pedra Fiquem iguais Agora a gente vai dar a caída dessa pedra aqui Primeira coisa, como eu coloquei bastante massa Pra estar bem preenchida Eu vou ter que dar uma calçada nesse canto aqui Pra mim poder colocar o nível E nivelando ela, beleza? Vou colocar um calcinho aqui Improvisar um calcinho com um pedaço de piso Espera um pouquinho Então, eu vou colocar um calcinho com um pedaço de piso Beleza Agora, pessoal, pra dar esse tombo aqui Tem duas formas Você pode fazer com o nível de mão Você coloca o nível na pedra aqui E deita ele Ou você pode pegar o esquadro Coloca aqui no alumínio No canto do alumínio aqui Vai fazer um ângulo de 90 graus Vendo aqui? Fez um ângulo de 90 graus Colocou no alumínio aqui, pessoal Fez um ângulo de 90 graus Você sabe se a pedra está a nível Ou se ela está deitada pra fora Aqui, ó Ela está dando Uma queda de quase um 8 milímetros pra fora Aí, pessoal Fica show Por quê? Porque aqui você já vai controlando a caída dela Você pode controlar Ou no nível de mão Como eu estou fazendo aqui Ou no esquadro Dê o tombo ali Você já deixa ela na medida Beleza, pessoal? É isso aí Assentamento de peitorio Passou massa nas costas do peitorio Colocou e preencheu de massa lá Compactou A face do peitorio Pro lado de dentro Tem que facear com alumínio Aí você dá o tombo aqui Ou no esquadro Ou no nível de mão Fica show Beleza, galera? Esse aqui está pronto Passar para os próximos agora Pessoal Agradecemos aí A todos os nossos inscritos Que estão sempre vendo os nossos vídeos aí Não deixando o like Deixa o seu like Comenta E se você quiser aprender as técnicas Que a gente usa nas obras Para executar o serviço Na sua própria casa Se você está querendo engrenar na profissão Está querendo especializar Aqui na descrição embaixo Tem o link do meu curso Oazulegista.net Você vai se surpreender Com a qualidade do ensino desse curso Beleza, pessoal? Mais uma vez Agradecemos Curta, compartilhe esse vídeo E deixe seus comentários Novos comentários Tornam nova matéria Valeu, pessoal Um abraço Fui 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 Tchau, tchau.